Fala pessoal, beleza? Aqui é Turis Demonstrates Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te dar 8 estratégias pra você usar no seu jiu-jitsu, certo? São dicas, na verdade, mas que são estratégias pra você quiser evoluir no seu jiu-jitsu E poder usar no seus treinos ou competição, beleza? Então eu vou dar 8 dicas pra vocês, 8 estratégias, então confere aí Vamos lá pessoal, a primeira é paciência Cara, isso eu acho muito interessante, se não é uma coisa mais importante Você tem que ser um cara paciente, por quê? Você não vai, tipo, chegar muito afobado numa luta Você tem que ter uma paciência de, ah, vou quedar, passar, montar e pegar, entendeu? Se você for um cara muito afobado, muitas vezes você não vai conseguir quedar E vai acabar se frustrando, não ter aquela paciência de, ah, então vou chamar pra guarda Tentar raspar, finalizar, fazer alguma coisa Então a paciência é muito importante É aquele lance pessoal, grandes lutadores, grandes mentes, mentes fortes não são feitas da noite pro dia Tem que ter paciência, é um processo, você tem que treinar, se alimentar direito Fazer tudo certinho, isso requer paciência Eu sei que muitas pessoas não tem, mas tem que ter paciência, por quê? É uma virtude pessoal, porque vai te fazer evoluir muito Tipo, eu realmente sou um cara paciente, quem me conhece sabe Eu realmente sei o que é preciso fazer pra chegar onde é necessário chegar Então você tem que ser assim também Se você, tipo, quer passar no concurso ou então quer evoluir no jiu-jitsu Tipo, tem que ter no concurso, tem que ter a paciência de estudar, de fazer as coisas E no jiu-jitsu também tem que ter aquela paciência de treinar, de se alimentar direito Descansar certo, que com certeza vai ter grande chance de ter um futuro É aquele lance, tudo que você planta agora, você tá colhendo Se você planta bem, você vai colher bem no futuro Então é bastante interessante isso E também pessoal, um detalhe, a cada treino, com esse lance da paciência Você aprendendo a passar pelo processo, você vai se fortalecendo Cada treino você vai ficando mais duro, se for treinando certinho Então, é só as vantagens, beleza? Vamos pra próxima A segunda, pessoal, é treine em todas as áreas Cara, eu já vi gente, só querer treinar passando Ou só querer treinar fazendo guarda Pessoal, tem que treinar os dois Não tem esse lance, ah, só vou treinar um Não, você vai ter que usar os dois Porque embaixo você é um passador Beleza, você quer todo mundo, passa todo mundo Mas se qualquer dia o cara conseguir treinar, e aí? Você vai cair na guarda O cara vai cair na sua guarda e você não saber trabalhar na guarda Você vai levar um sufoco e poder até perder a luta Tente trabalhar as duas áreas, pessoal Tipo, há uma semana só vou fazer passagem Uma semana só vou fazer guarda Porque aí, você fazendo esse rodízio de treinamento Você sempre vai estar afiando as duas áreas Aqueles caras que dizem, ah, sou muito bom guardeiro Mas não vou treinar passagem Pô, tem que treinar os dois, entendeu? Tem que ser bom nos dois Pra quando realmente necessitar numa situação Você tá pronto É aquele lance, tipo, o adversário não vai chegar Ó, ah, eu vou fazer guarda Logo de cara Pode até acontecer, mas tipo, pô, não vai acontecer isso Você tem que estar preparado pra qualquer situação Se ele quer dar, você trabalha bem na guarda Se você quer dar, você vai trabalhar bem passando Treina os dois Você vai estar apto a se desvencilhar de qualquer situação Pessoal, a terceira estratégia é Ter a humildade O que eu digo isso Não é pra você se sentir inferior aos outros Você vê que, tipo, nessa trajetória Você vai ganhar, vai perder, certo? Fica louco ciente disso Se você for o cara competidor Ou se treina jiu-jitsu Tem que ficar familiarizado com a derrota e com a vitória Derrota vai acontecer, pessoal Se você é um cara que luta muito Treina muito Uma hora você vai, pô, vacilar e vai perder Entendeu? Às vezes nem é sua culpa Por você ser bom ou ruim Às vezes é um acaso Às vezes é o dia do cara E não é seu dia Já lutei muita luta em campeonato Porque não era meu dia Realmente eu soube administrar a parada, a derrota E treina mais e voltei no outro campeonato E já teve treina Porque eu consegui vencer todo mundo Porque era meu dia E era pra ganhar, entendeu? Então tem que ter essa humildade Saber administrar tanto a derrota como a vitória Porque isso vai Vai influenciar o teu desempenho na carreira do jiu-jitsu Entendeu? Na trajetória do jiu-jitsu Se você é um cara que não sabe perder Você não vai evoluir É o lance que eu sempre falo No jiu-jitsu Ou você ganha ou você aprende Ou você ganha ou você aprende Porque se você ganhar, beleza Ganhou Parabéns Agora tem que treinar o dobro Agora se você perdeu Você não perdeu Você vai ver que você errou Naquela situação E vai aprender E não errar mais no próximo campeonato Então Isso É um ponto interessante Pra você Prestar atenção Entendeu, pessoal? Porque tipo Essa situação de como tu age Na derrota e na vitória Vai dizer muito Quem é você no futuro Lutador no futuro, entendeu? Porque imagina um lutador Que não sabe dar com a vitória Ah, se ganha fica Eu sou o melhor Que não sei o que Que não sei o que lá Fica se vangloriano Se você for melhor naquele dia Às vezes você pode chegar No pós-quebronato E apanhar o mesmo cara Que você ganhou Então Tem que ter os pés no chão O mesmo jeito Perdeu Beleza Eu não sou o pior lutador do mundo Mas eu tenho que ver o que eu errei E treinar ali Corrigir E voltar e treinar mais Pra na próxima competição Ser o meu dia E eu ganhar Entendeu? Então Tem que ter esse pensamento Pessoal A quarta dica Resiliência É quase a mesma coisa que paciência Mas o que eu digo Resiliência é quando você tipo É o que eu falei Porque o lutador tem que saber Ganhar e perder Muitas vezes ele vai perder E você não tiver a cabeça boa Preparado pra isso E já Ter um pensamento bom Bem antes dessa luta Vai ser o cara que realmente Tipo Se ele chegar no campeonato Muitas vezes você vai chegar no campeonato Seu primeiro campeonato Vai levar Vai perder Vai levar na sua Vai apanhar Vai perder Mas é normal É normal Mesmo que você pode chegar Sem primeiro campeonato E ganhar Mas vai ter derrotas E você tem que ter a cabeça boa Pra saber administrar As derrotas E não parar de treinar Eu já vi cara Que foi pra campeonato Tava só perdendo Perdendo E acabou parando De treinar o jiu-jitsu Mas se ele tivesse Continuado Tivesse um pouco mais De resiliência Ele teria Continuado no jiu-jitsu Então tem que ter essa cabeça boa É aquele lance Que eu sempre falo Só a questão da resiliência Se você ganhou Beleza Treina o dobro Se você perdeu Igual eu falei antes Volta e treina mais Do que você falhou Pra na próxima situação Não ter a chance De falhar Entendeu Não ter a chance de falhar Então tem que ter esse pensamento Essa é a questão da resiliência Você tipo Pô passou pelo momento difícil Mas não Calma Eu tô no momento difícil Mas o momento bom vai chegar Eu só preciso Aguentar Nesse perrengue Que eu tô passando aqui Nesse momento ruim Que o próximo momento bom Vai valer a pena Pô ninguém vai passar A vida inteira No momento ruim Uma ou outra As coisas vão amenizar E você vai conseguir Você vai conseguir Ter bons resultados também Não somar os resultados Beleza Vamos pra próxima dica A quinta pessoal É cuide da sua mente Cara Isso é uma das coisas Mais importantes O que eu falo Sobre cuidar da sua mente Pensamentos bons Durante o dia Durante a luta Eu já vi uns caras pensando Pô Eu vou chegar naquele campeonato Aí vi uns caras duro Pô Mas tem muito cara bom aqui Será que eu vou ganhar? Você não tá cuidando da sua mente Isso não é Isso não é saudável Você vai dizer Não Pô Tem cara bom Beleza Mas eu também treino Treino todo dia Eu faço minha parte Aqui eu vou dar uma melhor E se for o meu dia Eu vou ganhar É aquele lance Você tem que ter uma mente Blindada Tem que ter uma mente blindada Tanto pra críticas Eu sou um cara Que eu administro bem Minhas críticas E meus elogios Eu sou um cara Que realmente Eu não gosto De ser elogiado Se o cara me elogiar Beleza Obrigado Mas porque tipo Eu tô fazendo Só o que É preciso Pra chegar no meu objetivo Lógico que Você não vai ser grosso Com uma pessoa Que te elogiar Não tô falando isso Mas não deixe Esses elogios Te botar no pedestal Porque muitas vezes Você cai E é difícil levantar Então Tenta a cabeça no chão Pra saber Digerir Tanto As críticas Pra ver se realmente É uma crítica constitutiva E se é Uma pessoa Que realmente É grande Porque imagina Você não vai ouvir Crítica constitutiva De qualquer um Pô Imagina Se um fulano de tal Que nem treina Falar Tua guarda é ruim Tem que agitar isso e isso Eu vou até olhar Minha guarda Mas não vou dar Tanta atenção Por que? É um cara que nem treina Então ele vai me ensinar o que? Vamos supor Se é um rodovieiro Um leandro Lulô Um bochecha Que fala Pô Tem que melhorar isso aqui Na tua passagem e tal Pô É um cara que tem Uma história fantástica No esporte É uma São ótimos atletas Então eu realmente Eu devo estar falando nisso E Por eles terem esse conhecimento Eles sabem Estão passando pra mim Pra eu ajeitar Essa Essa peculiaridade Do meu treino Então Lógico que eu vou atender E vou E vou corrigir isso Entendeu? Então Esse é o lance Dos elogios Você tem que Receber elogio Nem ficar Ficar no Se sentir O bonzão Com resultados Com elogios bons E também Tomar cuidado Com os elogios ruins Entendeu? Saber administrar É aquele lance pessoal Sua mente é sua casa Se você não tiver bons pensamentos Tiver pensamentos bons Durante o dia de competição Ou até o dia de treino Você vai pensar Pô Se eu chegar no treino Vai ser um treino ruim Hoje eu tô cansado Que não sei o que É só um pensamento ruim Vai acabar sendo ruim Porque atrai Mas pô Imagina se você Não pô Hoje eu tô cansado Mas eu vou dar uma melhor no treino Vai ser bom Eu vou tentar fazer tipo Seis rolas O máximo que eu consegui Pô Você tá Motivando sua mente Então Ela vai Vai atrair coisas boas E você vai conseguir fazer um treino bom Então é basicamente isso pessoal Beleza? Vamos pra próxima Tenha um bom Preparo físico Pessoal Cara Isso é muito importante Pra quem realmente Tanto pra quem é competidor Como pra quem treina por hobby Jiu Jitsu Mas pô É sempre bom Fazer uma musculação Uma corrida Um funcional Uma preparação física Específica Uma natação Uma coisa que tipo Mas lembrando Jiu Jitsu Você já fica bom no Jiu Jitsu Treino no Jiu Jitsu Tem umas pessoas que Ah Vou ficar com gás no Jiu Jitsu Fazendo natação Correndo Não Você vai ficar com gás Mas no Jiu Jitsu Vai ajudar no Jiu Jitsu Vai Mas realmente Se você quer ter um gás bom no Jiu Jitsu Tem que treinar Jiu Jitsu O pessoal confunde muito O pessoal quer fórmula mágica Mas Pra você ficar bom em alguma coisa Tem que treinar aquela coisa Entendeu? Se eu quero ficar bom nadando Eu vou treinar o que? Natação Não vou sair correndo pela rua Eu venho com Jiu Jiu Jitsu Se eu quero ficar bom no Jiu Jitsu Eu tenho que treinar Jiu Jitsu Entendeu? As outras coisas Podem ser só um complemento Pra melhorar a minha performance Dentro dos meus treinos de Jiu Jitsu Então Essa é a nossa questão Pra quem tem uma preparação física Boa no Jiu Jitsu Você tem que buscar a musculação Que também é um dos mais importantes Pra fortalecer tendão Musculatura Ligamento É O seu corpo em si, né? Porque é bom A musculação é uma boa Entendeu? É meio monótono Tem pessoas que não gostam Mas É um bom preparo Pra fortalecer seu corpo Os treinos de Jiu Jitsu Pra evitar lesão E outras coisas Entendeu? Então preparo físico É bastante importante Pessoal mais não confundam Buscar outras coisas Pra ficar bom no Jiu Jitsu Treino muito Jiu Jitsu E usem outras coisas Pra tipo Complementar Jiu Jitsu Entendeu? Tipo Eu uso a musculação Funcional De vez em quando Pra complementar Meu treino de Jiu Jitsu Entendeu? Pra me ajudar No meu treino de Jiu Jitsu Pra ter mais gás No meu treino de Jiu Jitsu Eu não Saio pedalando Pra ter mais gás No meu treino de Jiu Jitsu Não Pedalo Pra ter mais gás No meu treino de Jiu Jitsu Entendeu? Pra poder render No meu treino de Jiu Jitsu Pra ter mais ímpeto Pra treinar Realmente o que eu quero melhorar Que é o Jiu Jitsu Entendeu? A próxima ali Que é Nunca desmereçam O oponente Pessoal Eu já vi muitas pessoas Fazendo isso Às vezes tipo Vem um cara Porque você é pequenininho Ou magrinho Cara Quem é no Jiu Jitsu Sabe que não tem nada a ver Isso aí Os magrinhos Às vezes são os piores Um guardeiro Os irmãos miau Só maguinho Ninguém dá nada Pelos caras Mas pô Quando vai lutar com os caras Os caras passam Com o carro geral Então tenta Não Tipo Vê um cara que vai lutar Às vezes o cara Usa óculos Aquele cara maguinho Parece um CDFzinho Tá ligado? Ninguém dá nada Mas pô Quando chega lá Bata todo mundo No treino No campeonato Tenta ver O que eu gosto de fazer Pessoal Beleza Eu falo com o adversário Cumprimento e tal Mas Naquele momento Na competição Tenta Se desvincular um pouco Entendeu? De amizade Porque às vezes Tira seu foco Da luta Se você vai lutar com o cara Beleza É pessoas pra pessoas Mas vale você Tipo É o que eu tô falando Que funciona pra mim Entendeu? Tenta não ver tipo como A, nem B, nem C Tenta ver que é uma pessoa Que você vai lutar E você vai dar o seu melhor Pra vim Se é aquela pessoa Entendeu? Não ver se é Fulano e tal Ciclano Beltrano Não É uma pessoa Que tá entre você E seu objetivo Que é a medalha Então Você vai só tirar ela Do seu caminho Entendeu? Não tenta ver muito Ah pô Esse cara já ganhou o mundial Já ganhou o Panamericano Já ganhou vários títulos grandes Não pô Ele é um cara Uma pessoa normal Se você encaixar um armlock Nele justo Se ele não bater Vai apagar Ou vai machucar o braço Então Lógico Tem as pessoas Que são muito boas São muito boas Melhor dizendo No que fazem Beleza? Às vezes tem uma flexibilidade Tem um pescoço bom Mas se você encaixar Realmente direito Um golpe Pega Entendeu? Não tem isso De ser muito flexível Ou bom Entendeu? Então tenta desvincular isso Mas sempre respeitando o oponente Beleza? Tipo Independente Se você ganhou ou perdeu dele No final da luta Cumprimento o cara Dá os parabéns Entendeu? Agradece pela luta Porque esse é o fair play Que a arte marcial merece Entendeu? Vamos pra próxima Pessoal Essa é uma importante Essa oitava Essa última Tem uma pegada forte O que eu digo é isso Pessoal Tenta fazer Tipo alguns treinos Que realmente Fossem a pegada O que eu gosto de fazer Na academia Treinar costa Ao invés de fazer a barra Você usa o kimono Entrelaça o kimono E faz a barra com o kimono Então joga o kimono Numa barra Na academia Se tiver E faz uma barrazinha Porque pegada É muito importante Pessoal Imagina Você está no meio de uma luta E sua pegada cansa Não vai conseguir fazer Quase mais nada Entendeu? Tipo um antebraço Cansa Fadiga Se ele tem um antebraço Muito forte A pegada Dá a mão muito forte Pra tipo Quando entrar uma queda Uma passagem Sua pegada não estourar Então É o que eu recomendo Tipo Faz um treino específico De pegada No treino Fala do seu mestre Entendeu? Posso até gravar um vídeo Depois Sabe o que eu já fiz Procura aí no canal Que tem algum vídeo De eu fazendo pegada Mas depois eu vou fazer Um mais detalhado Entendeu? Aprender outras coisas Que eu vou trazer Pra vocês aqui Beleza? Mas é basicamente Isso Esse vídeo de hoje Pessoal Espero que eu tenham gostado Só peço a vocês Que se inscrevam no canal E deixem um like Bastante importante Fortalece muito Quando eu vejo Muito like de vocês Muito feedback também Me conta Se tem algumas dessas dicas Que te ajudou Usa elas E diga Diz aqui nos comentários Embaixo Se ela ajudou vocês Beleza? Também agradecer A todos os meus patrocinadores Então todos Acria a descrição Se quiser acompanhar O trabalho deles Que me apoiam Nos campeonatos Certo? Jiu-jitsu E 2022 Prometa Fica ligado No canal Que vai vir Muita coisa boa Beleza? Então Tamo junto Osss Tchau 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 Tchau